Amigos, obrigada. Também vamos a lugares onde nos alimentamos para continuar a tarefa e tenho certeza de que, quando estou com vocês, esse é um dos lugares. Nos outros Centros Espíritas, muitas vezes escuto queixas dizendo que eu venho muito aqui. E realmente há Centros Espíritas, onde eu só consigo falar uma vez por ano, duas vezes por ano, na Cruzada dos Militares eu falo três vezes por ano, meu pai foi militar, então eu fico sem jeito de dizer para os coronéis lá, olha, não dá e tal. E aqui o pessoal, vocês tomem passo, porque o pessoal fala para burro. Mês passado eu estive aqui numa sexta-feira falando no Irmão Estevão, é uma outra plateia. E aí eles disseram, quando você volta? Eu falei, ah, o senhor me desculpe. Mas realmente os meus médicos, graças a Deus, ficam em cima de mim e eu não posso perder minha saúde. Eu me recordo que em 2004, quando eu tive 30 por 14 de pressão, eu fiquei 10 dias na UTI e não havia explicação, o médico me pediu para olhar minha agenda. E eu entreguei a ele, nós estávamos nos conhecendo naquela época, ele é meu amigo e meu médico até hoje. Ele reparou que eu fazia oito palestras a cada cinco dias. E aí ele disse, eu não preciso mais fazer nenhum exame para descobrir por que você está desse jeito. E até hoje me vigiam. Em 2006, há 10 anos, quando eu entreguei meu cargo de vice-presidente da comunhão espírita e jurei que nunca mais teria um cargo no centro espírita, quem mais comemorou foi meu cardiologista. Graças a Deus, agora você vai ficar ótima. E ele é ateu, mas ele diz que respeita muito o espiritismo, mas que a gente se aborrece demais. Às vezes tendo algum cargo dentro da casa espírita e a pressão sobe. E subia mesmo, porque a gente sempre quer que aconteça o melhor e a gente fica contrariado quando não acontece. Meus amigos, hoje me recordei de começar o nosso bate-papo lembrando de Jesus, quando contou a parábola dos talentos e, lembrando que o Senhor da vinha tinha vindo para perguntar a cada um a quem talentos tinham sido dados, o que tinha sido feito daqueles talentos distribuídos, houve quem dissesse, e tendo medo eu enterrei na terra o teu talento. Quando nós lemos tudo que Jesus nos deixou, às vezes nos esquecemos de prestar bem atenção nas extraordinárias palavras do Cristo. E tendo medo eu escondi na terra o teu talento. E com certeza já fizemos isso inúmeras vezes em nossas existências, trazendo para junto de nós o benefício dos talentos, de várias capacidades para vencer a nós mesmos e auxiliar ao outro, mas com medos diversos, sempre optando pelo menor esforço, pela dificuldade menor, por não enfrentarmos as lutas necessárias, por não socorrer tanto quanto poderíamos. e aí começam os nossos problemas, porque ao voltar um dia a verdadeira existência e quando nos é perguntado o que foi que nós fizemos, das facilidades que tivemos na terra e também das dificuldades que igualmente devem nos levar à frente, é como se nós, por medo, enterrássemos talentos. Nós vivemos numa época extremamente difícil, grave, não é preciso nem comentar, diariamente, desde a primeira notícia, somos convidados à desistência e há um grande temor de nossa parte sobre o dia de amanhã. Nunca tantas pessoas de diferentes idades e classes sociais temeram tanto pelo futuro ou não acreditaram num futuro. Isso, claro, gera uma energia impressionante. Muita gente, quando chega à doutrina espírita, diz como eu faço para me livrar dos espíritos sofredores que me assediam? A partir do momento que a pessoa começa a estudar doutrina, ela já tem um primeiro medo, os espíritos sofredores que estão comigo. Existem os iludidos que acham que tem só um espírito sofredor e que às vezes perguntam, mas vê se você está vendo algum espírito sofredor do meu lado. Se existir um espírito, é uma pessoa quase santa. Porque, como dizia Paulo, somos observados por uma testemunha, por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Mas é fácil perceber que nós conseguimos, e na verdade a tarefa não é nos livrarmos, mas cooptarmos aqueles que, porventura, não se afinizam conosco para que se afinizem. E os espíritos gostam de lembrar que, por mais teoria que tenhamos, na prática é que aqueles que foram nossos inimigos do passado nos observam hoje e se convencem ou não da nossa mudança, nos deixam ou não em paz. Muitas e muitas vezes eu vi pessoas passarem por tratamentos de desobsessão, espíritos altamente sofredores serem doutrinados, entretanto, quando retornavam à sua casa, no mesmo dia, estavam novamente envolvidos por aquelas influências menos nobres, porque voltavam, obviamente, aos mesmos hábitos e vícios que tinham levado ao processo obsessivo. Uma vez, Raul Teixeira, em 2004, contando numa palestra sobre a questão de medo de obsessor, ele comentou que, participando de tratamentos em que as almas eram doutrinadas, veio um chefe de falange, um espírito que comandava muitos espíritos das sombras, e comentou com Raul Teixeira que, ao contrário do que nós espíritas imaginávamos, eles tinham uma vantagem sobre nós. E o Raul, claro, que sabia o que era, porque aquele espírito era uma alma muito necessitada, desequilibradíssima. Ele, então, disse, quando vocês conseguem convencer alguns de nós a melhorar e a ficar do lado de vocês, eles realmente se modificam, ficam do lado de vocês, e se tornam pessoas melhores. Eu abandono esses espíritos, porque não posso mais comandá-los para as coisas ruins que eu quero. Mas quando nós convencemos alguns de vocês encarnados a trabalharem para nós, nós não afastamos eles do ambiente. Nós deixamos vocês com eles. Nós não deixamos eles irem embora. Nós utilizamos eles, as forças deles, as energias deles, dentro da doutrina espírita. Então, eles permanecem encarnados, que aparentemente estão equilibrados e trabalham a favor da doutrina, mas lá no fundo não é assim. E o Raul contava na palestra que ele ficou impressionado com a lógica daquele espírito em nos dizer que, se nós quisermos que a nossa energia seja utilizada para o bem, já que estamos mergulhados em energias mil, nós precisamos mudar de sintonia. É a única garantia que nós temos. Não adianta ter medo, e é claro que temos medo, nós temos medos que trazemos da infância. A religião, muitas vezes, nos trouxe medo. Quem não tinha medo do demônio, por exemplo? A minha filha, outro dia, aos 32 anos, psicóloga, me contava uma coisa que ela nunca tinha me contado, que, quando ela tinha cinco anos no colégio, colegas contaram para ela que o demônio existia. Ele usava bota, usava chapéu, elas descreveram o demônio para a Mariana. A Mariana nunca tinha me contado isso. Ela disse, mãe, imagina eu, família espírita, não sabia nem o que era o demônio. E aí eu fui até o tio Manuel, era o porteiro do colégio. E eu estava tão impactada que eu cheguei para o tio Manuel, e falei, tio Manuel, se aparecer um homem de chapéu, de bota, assim, 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 você não deixa entrar, tio Manuel. Eu falei, Mariana, como é que você nunca me contou isso? Ela, mãe, eu nunca te contei, porque eu sei que o demônio não fazia parte da nossa família, da nossa vida, da nossa cultura. Mas eu tive um medo que eu nunca tinha sentido. Porque elas descreveram com detalhes como é que o demônio entrava nas escolas. e vejam que esse medo que a gente muitas vezes carrega dentro do coração sempre trabalha contra nós, é uma sombra em nossa alma. Quando eu era bem pequena, já via almas sofredoras desde muito cedo e tinha medos. Eu, para dormir, olhava debaixo da cama, abria a porta do armário, com cinco anos. E me lembro de certa vez estar sentada na cama, ainda muito pequena, e um espírito apareceu sentado na beirada da janela e começou a me dizer tudo de ruim que ia me acontecer. E como eu tinha uma ligação enorme com a minha irmã, que é um ano mais nova do que eu, a primeira coisa que ele disse foi de que minha irmã, ela tinha bronquite asmática, morreria. Que eu me preparasse porque a minha irmã ia morrer, ela tinha quatro anos e eu cinco. E eu ia ficar sozinha. E eu me lembro do pavor que eu senti, isso foi há 54 anos atrás, de que eu ia ficar sozinha porque a minha irmã ia morrer. E ela tinha crise de bronquite, cada vez que ela tossia, eu lembrava daquele espírito. Lembrava do que ele tinha me dito. Por isso, as almas que sofrem também trabalham com o nosso imaginário e com as nossas deficiências emocionais. Minha irmã, nem preciso dizer que viemos para Brasília por causa da bronquite dela. Meu pai militar foi transferido para Porto Alegre. E todos os filhos, quando a pessoa era transferida, tinham que passar por exame médico. Quando chegou na minha irmã, o médico disse, ah, se essa menina for para Porto Alegre, ela morre lá. Mas se o senhor for para Brasília, ninguém quer ir para Brasília. Isso foi 50 anos atrás. Ninguém quer ir para Brasília. Ela vai ficar boa dessa bronquite asmática. E aí, não teve dúvida. Meu pai, não, então vamos para Brasília. E quando nós chegamos, Brasília não existia. As onças andavam pelo setor militar de noite. E a gente perguntava, que barulho é esse? Papai dizia, dorme que é onça. E era mesmo. No dia seguinte, os soldados do BGP, onde ele servia, tinham matado as onças e tiravam a pele e vinham mostrar para a gente. Eram onças imensas. Não existia uma árvore na cidade. E, claro, não existia a luz, o gás passava de dois em dois meses, você não podia comprar um pó de pudim que ele chegava apodrecido aqui. A mudança se perdeu, levou 25 dias para chegar daqui do Rio de Janeiro aqui. E minha mãe chorava. Nós três pequenas, minha irmã caçula tinha um ano. E aí papai dizia, não se preocupem, são só dois anos. Dois anos passam depressa. E ele está enterrado, obviamente, no campo da esperança, porque nem ser enterrado no Rio de Janeiro ele quis. Brasília tem isso, ou você ama para a vida toda, ou você detesta e vai embora. E vai ser sempre assim. São essas energias, essas coisas que fazem com que nós fiquemos ou não. E, é claro, existe o nosso destino. Existem aqueles encontros. Emmanuel dizia a Chico que Brasília era a terra dos grandes reencontros espirituais. Que ninguém vinha para cá por acaso. E por isso teve tanta gente que veio, ficou, foi embora, voltou para sua terra e houve quem nunca mais tivesse voltado. Porque realmente o compromisso estava aqui. Quando nós falamos de medo, nós estamos falando daquilo que nos desencoraja. E se nós pensarmos que os grandes pesquisadores, cientistas, os primeiros religiosos, não podiam ter medo? Porque senão, qualquer obstáculo seria um empecilho definitivo. São almas que vêm do espaço já programadas para nunca desistir. Os espíritos citam, por exemplo, Thomas Edison, um espírito iluminado que veio mesmo para inventar a lâmpada elétrica, o fonógrafo, tudo o que ele inventou. Mas não veio por acaso, veio com toda uma estrutura emocional que sua alma eterna já possuía. Nós, quando retornamos, às vezes, nós vamos perder o nosso medo reencontrando antigos inimigos na figura de pai, de mãe, de irmão, de marido. E as pessoas, às vezes, se surpreendem quando eu conto que eu tenho amigos que só foram felizes no quarto casamento. Meu Deus, que horror! Quatro casamentos! Meu Deus, mas aconteceu da pessoa realmente se equilibrar e encontrar alguém no quarto casamento. Como depois, no mundo espiritual, ele vai administrar o reencontro das outras três, é um problema dele. Não é? Na verdade, nós percebemos que quem não tem medo costuma romper barreiras, costuma romper preconceitos. Porque é preciso coragem para colocar determinadas posturas. Geralmente, quando nós abrimos a boca, pensamos, o que meu chefe vai pensar? O que o fulano vai pensar? Mulher, então, é terrível. Geralmente, ela parece uma boba quando, por exemplo, ela sai com uma pessoa, um rapaz, porque ela quer pesquisar para ver o que ela pode dizer que não vai contrariar o rapaz. Se o rapaz for bonito, então, minha Nossa Senhora, ela fica muda. E olha que emudecer uma mulher é tarefa quase impossível. Mas ela primeiro tem que analisar, porque ela tem medo de falar alguma coisa, de parecer muito dinâmica. Aliás, a geração da minha filha conversa comigo e diz, Tia Maís, não dá para a gente parecer muito independente. Não dá para a gente parecer muito capaz. Eles ficam nervosos. A gente tem que fingir, às vezes, que precisa muito deles. Meu Deus do céu! Por isso que as mulheres ainda não dominaram o mundo. Elas dominam, mas fingem que não, então os homens pensam que são eles que dominam. E isso é desde a pedra e a gente está até hoje nessa situação. Emmanuel dizia que quando uma alma se conscientiza quase totalmente do que tem a fazer na Terra, sempre faz a opção de nascer como mulher. E era Emmanuel, um ser relativamente machista. Mas, ele dizia isso. Outra frase linda dele, ele dizia que Deus confiava tanto na mulher que entregava um filho a ela nove meses antes de entregar ao pai. O que é verdade também. Graças a Deus, porque se a raça humana viesse através dos homens, estava extinta. Vocês sabem disso. Quem já viu um homem gripado sabe do que eu estou falando. É uma coisa impressionante. Eles ficam destroçados por qualquer dor de ouvido. E a gente não tem tempo nem condições de lembrar que está sentindo alguma coisa. Quando os Espíritos nos conhecem muito, se protetores, procuram diminuir nossos medos para nos ajudar a avançar. Quando os sofredores, quando os adversários de ontem procuram manipulação manipular esses medos para nos impedir de ser tão felizes como nós podemos e devemos ser. De nos lançar as relações afetivas positivas. De ajudar sem esperar nada em troca. Porque no fundo, às vezes, sempre esperamos no mínimo o afeto ou a gratidão eterna de alguém que nós auxiliamos. Entretanto, a pessoa às vezes vive em situação dolorosa da emoção e não vai nem nos agradecer. Mas isso não nos deve importar. Porque o maior de todos os medos, eu acredito, é o de não fazer todo o bem que você poderia. Você simplesmente se fecha de tal maneira e é aí que surgem as depressões, as melancolias que levam aos graves problemas de não querer sair de casa, de passar anos sem ter um contato saudável com pessoas. O cantor Erasmo Carlos contava há anos atrás que quando a sua esposa suicidou-se, durante dois anos ele não levantou da cama, ele não penteava o cabelo, quem fazia tudo eram os filhos por ele. E nos dois anos em que ele assim esteve, o Roberto Carlos lançava várias músicas, lançou discos em parceria com ele. E ele disse que a amizade dos dois é eterna e ele tinha para contar que nesses dois anos em que ele esteve na profunda depressão o medo de sair do próprio quarto, ele não fez música nenhuma. Mas o Roberto jamais iria romper essa parceria. Então fez tudo sozinho durante dois anos e acreditava as músicas todas também ao Erasmo. E ele contou isso então, que foi uma coisa tão absurda, inclusive porque no início a polícia desconfiou que ele podia estar envolvido na morte da mulher, ela tinha tido um câncer, ainda tinha, e não conseguiu realmente superar. Ela já tinha tentado anos atrás suicidar-se, mas ele tinha chegado a tempo. Dessa vez não foi possível. Mas ele contando que o medo de tudo que veio depois e do que ele não pôde evitar com a esposa o paralisou completamente. A esse nível de não lavar o rosto, não escovar os dentes, os filhos faziam isso por ele. E mal sabia ele nessa época que ainda viveria mais uma prova perdendo um dos filhos num acidente de motocicleta há poucos anos atrás. Por isso, quando nós viemos à Terra, o que os Espíritos sempre nos aconselham é, faça isso, deixe isso mais para frente, porque é óbvio que nós, no anseio de superar tudo, pedimos e imploramos, embora hoje não nos lembremos, tudo. É como se você numa encarnação quisesse pagar tudo, resgatar tudo, ser feliz com tudo, e eles contam que os mentores é que vão dizendo não, isso aqui não, isso aqui ainda não é o momento. Tem certeza? A gente sempre tem certeza, a gente quer tudo. não, eu aguento tudo. Aí depois, quando chega aqui, é um drama. Meu Deus, por que eu nasci nesse país? Meu Deus, eu devia ter sido um espírito de Júpiter. Aliás, eu tenho encontrado muita gente que diz que Júpiter era o lugar certo deles. A gente sabe que Júpiter está um pouco mais avançado do que a Terra, mas se nós caímos aqui, não foi por engano de ninguém. E com certeza, imploramos para ter essa condição mais uma vez, de estarmos mergulhados na carne e poder olhar muito para dentro de nós e percebermos quantos medos tão inconscientes ainda nos impedem de ser tudo o que nós podemos ser. E os espíritos nos lembram que no contato com o outro, a pior coisa que o outro pode nos fazer é nos convencer de que nós somos só metade de tudo aquilo que nós podemos ser. Esse é o grande mal, não importa qual seja o nome da pessoa, pode ser pai, filho, não importa. Se alguém não nos encoraja, se alguém nos diminui, essa pessoa não tem essa tarefa. Nós temos que dizer a ela que o limite dela está conectado com a nossa autoestima. Portanto, ela pode ter uma opinião depreciativa em relação a nós, mas isso não deverá nos envolver, nos impactar a ponto de que nós paralisemos a nossa existência. Isso, sem dúvida, não pode acontecer. Chico Xavier, aos cinco anos, a mãe internada, uma tempestade aconteceu, os trovões eram seu pavor, ele vai para debaixo da mesa da cozinha e, para surpresa dele, a mãe lhe aparece. Meu filho, eu vou passar para outro hospital, mas quero te dizer que não tenha medo. Assim que eu puder, volto e estarei sempre com você. E a tempestade passou e ela desapareceu. Depois, o pai chega com a notícia de que ela tinha morrido. Ela já estava fora da matéria, mas o seu coração de mãe sabia que naquele temporal o filho estava com medo. E ela vai, aparece a ele embaixo da mesa tosca da cozinha para dizer eu vou para outro hospital, mas volto. Como voltou tempos depois e passou a ser a alma que o protegia das loucuras da madrinha que tomava conta dele e que o aconselhava até que surge Dona Cidália envolvida por ela para encontrar o pai de Chico e iniciar uma nova família. E quando a gente é muito apaixonada por marido, a gente pensa, meu Deus, quando que desencarnada eu ia fazer aparecer outra esposa para o meu marido? Nada. Ele vai penar viúva até me encontrar. Na comunhão espírita quando eu era garota havia um rapaz muito bonito, já mais velho do que nós ele tinha uma filhinha e a esposa teve uma doença inesperada em poucos meses faleceu. A menina tinha três anos e ele então sem poder dar conta só da menina e não tendo família ele contratou uma babá. Olha, todo mundo que gostava dele vigiava a pobre da babá. Mas é óbvio que eles se apaixonaram e se casaram. Mas isso foi uma loucura. Meio espírita vocês sabem como é. As pessoas adoram fazer uma crítica. Nossa, tá vendo? Ela foi uma esperta. Ele, homem bonito, bem sucedido, ela envolveu ele com a filhinha, aquela coisa toda. Pois, depois, numa orientação os espíritos contaram que a esposa fez tudo para que ele contratasse aquela moça para que ele se casasse com ela porque não podia imaginar a pequena filha nas mãos de preceptores que não fossem equilibrados. E que, na verdade, ela tinha abençoado, sim, aquela união porque, é óbvio, a intenção dela era que a filha fosse criada da melhor maneira possível. Aqui, um adendo. Não estou dizendo para ninguém que está na plateia, que eu acho que vou procurar outra mulher. E tenho certeza que assim que você desencarnar, você vai me apoiar, você vai fazer aparecer uma mulher assim, assim, assim para mim. Já conheci outras pessoas que quando o marido ficou doente, disse, não diga do lado de lá que fui casado com o povo. Não quero que você conte do lado de lá que você foi casado comigo. Tamanho um horror do casamento. Estive na Bahia agora, cheguei ontem, encontrei uma querida amiga cujo esposo, entre a minha última ida lá há quatro anos e agora, desencarnou. E quando me encontrei com eles há quatro anos, ele brincava muito comigo dizendo, Maíse, diz para ela que eu, na próxima vida, não caso com ela. Meu compromisso acaba aqui. Os dois se adoravam, aquele casal nordestino maravilhoso. Foram fazer uma viagem à Bahia de férias, quando voltaram, e ele dizia para mim, não quero sofrer. Se eu tiver algum merecimento, eu quero que Deus me leve rápido. E aí, eles foram fazer uma viagem à Bahia, voltaram, ela sempre com medo de morrer, ela tem medo de morrer até hoje, ele não tinha nenhum. E quando voltaram de férias, ele estacionou o carro na porta e disse, entre, porque você está muito cansada, deixa que eu tiro as malas. Ela entrou, começou a observar como estava a casa, ligou para o filho para dizer que eles tinham chegado e nada dele entrar. Quando ela foi até a porta da garagem, ele estava morto segurando o volante com um sorriso no rosto. Teve um infarte fulminante e o médico mesmo disse, ele não sofreu, ele não sentiu nada, aquele infarte assim, imediato. Então, eu não sei se ele vai voltar numa outra vida com ela, mas ela sente uma saudade danada dele até hoje, mas ele teve, sem dúvida, sem medo algum o desencarno que ele queria. Chico Xavier perguntavam a ele, Chico, você tem medo de morrer? Ele disse, não, eu não tenho medo da morte, mas receio o processo. E quando ele falava isso, ele falava da perda da saúde, das coisas que às vezes aparecem fortes no nosso organismo e fica difícil muitas vezes administrar. E claro, pela bênção dos 92 anos de vida magnífica que ele teve, teve o privilégio de se despedir depois de tomar o seu cafezinho com pão de queijo, dizer que ali repousaram um pouco e quando foram procurá-lo no quarto, ele já havia partido. Porque é claro que, por exemplo, eu sempre disse, meu Deus, tomara que eu morra dormindo, mas as pessoas dizem, nossa, mas não, morrer dormindo é muito ruim porque você quer voltar de volta para o corpo. De repente, você se vê fora e fica, quer voltar. Um médico querido, meu amigo, com quem tive minha filha, Mariana, e ele ajudou muitas mulheres na sua profissão, ele teve um infarto fulminante, morreu aos 38 anos, estava numa viagem de trabalho e ele foi achado com a mão no peito, deitado sobre a cama e, obviamente, no último instante, ele era médico, sabia muito bem que aquilo que ele estava sentindo era um infarto absoluto. E não houve como socorrê-lo quando o colega do quarto chegou ao hotel e já ouviu morto com a mão no peito. Depois, o Dr. Biserra me contou e eu fiquei revoltada disso, porque imagina você ter um médico que você confia com quem você teve o parto da sua filha, o homem morreu com 38 anos e aí eu fui me queixar porque sou mestra nisso. E o Dr. Biserra, antes que eu abrisse a boca, disse para mim através de Donene Carvalho, minha filha, que passagem linda. Eu já pensei, não é possível, ele não pode estar falando. O que eu estou pensando? Que passagem linda do nosso amigo. O corpo tombou, a alma se ergueu vitoriosa imediatamente. E como eu sou boquihota mesmo, eu já falei logo para o Dr. Biserra, sim, mas ele deixou duas filhas pequenas, uma com seis anos e a outra com quatro. Deixou a mim e todas as pacientes dele ófãs, porque além de obstetra, ele era especialista em câncer de mama. Então eu pensei, gente, todas nós vamos ficar doentes, vamos ter uma doença, esse homem não vai estar mais aqui, meu Deus do céu. E foi muito bonito porque um ano depois ele deu uma mensagem dizendo que, como o Dr. Biserra tinha dito um dia a ele, através de mim, que tinha mandado um recado para ele, ele realmente tinha conseguido, apesar dos poucos anos de vida na Terra, iluminar de alguma maneira as mãos, trazendo as crianças à vida. O Dr. Biserra tinha dito a ele que ele tinha tenebrecido as mãos, fazendo exatamente o contrário em vidas anteriores, também como médico. Então nessa ele veio como médico obstetra para trazer à vida um monte de crianças como ele fez. Era um homem tão interessante que ele trabalhava no hospital de base e ele atendia mulheres que não tinham nada. Então ele comprava do salário dele um monte de remédio, material de higiene para distribuir para elas. E uma vez ele me perguntou, ele tinha medo das consequências do mundo espiritual. Ele perguntou assim para mim, mas eu tenho medo de uma coisa. Eu faço uma coisa que eu vou te contar. Será que os espíritos acham ruim? Eu digo, conte o que é, doutor. Quando eu pergunto para a mulher assim, na hora do parto dela, quantos filhos a senhora tem? Aí ela muito humilde diz, treze, doutor. Quinze, doutor. Aí eu pergunto, a senhora quer que eu ligue a senhora para a senhora não ter mais filho? Todas começavam a chorar copiosamente. O senhor pode fazer isso para mim? E aí eu percebi como as pessoas humildes estavam completamente órfãs desse cuidado. O mesmo avião que trouxe ele de Porto Alegre, onde ele morreu, que trouxe o seu caixão, trouxe as caixas de medicamento que ele tinha comprado para distribuir às suas pacientes pobres. Mas Deus é seletivo. ele não leva médico que cobra 800 reais de consulta, que você manda um e-mail e ele não sabe nem quem você é. Mas ele jura que se você mandar um e-mail, ele vai responder. Leva essas pessoas. Eu não tenho dúvida de que Deus faz uma seleção rigorosa. Ele não leva quem vai dar trabalho. Ele leva quem vai trabalhar. Então, eu tenho minha dica de a gente viver um pouco mais. Dar trabalho. A gente começa a dar trabalho aqui, e fica um pouco desequilibrado. Mas, pelo menos, a gente vai continuando porque a Terra, sem dúvida, ainda é um planeta de provas e expiações. Um rapaz tinha fobia de morrer, pavor, e um dia ele foi deitar-se para recostar-se na sala. Ele foi olhar um livro. Ele tinha livros de medicina, sintomas das doenças. Quando ele abriu ou acaso, estava escrito lá. É gravíssimo o momento em que a pessoa olha as próprias mãos e elas estão roxas. Ele olhou para as mãos dele e elas estavam roxas. Ele ficou tão apavorado que teve um infarte e caiu duro, morto. Isso é o Chico que contava. Quando ele chegou do lado de lá, socorrido, um espírito perguntou para ele, meu caro, mas por que você chegou aqui 40 anos antes? Não, eu não cheguei aqui 40 anos antes não. Olha lá meu corpo caído, minhas mãos roxas. E eu vi no livro e fiquei apavorada imediatamente que mão roxa era sintoma de morte. E o espírito então disse a ele, meu amigo, você só se esqueceu de lavar as suas mãos depois de ajudar sua esposa na cozinha a descascar um monte de beterraba. E ele viu que o pavor é que simplesmente o tinha levado ao outro lado da vida. Por isso, os amigos espirituais dizem que conhecer nossos medos, combatê-los, transformá-los é também um dos desafios que trazemos para a Terra. Durante 40 anos, Divaldo Franco, o grande orador espírita, foi acompanhado por uma entidade altamente perversa que dizia a ele que o odiava. Em todas as ocasiões que podia, essa entidade aparecia e tentava não só menosprezá-lo, mas criar muitos obstáculos para a vida de Divaldo e principalmente para a sua tarefa na palavra. Ele usava uma máscara de ferro e Divaldo começou a chamá-lo de o homem da máscara de ferro. Ele não se dava por achado, já que o Divaldo chamava de homem da máscara de ferro, ele chamava o Divaldo de monstro. E contou que em 1625, os dois tinham se enfrentado na corte francesa onde Richelieu, o cardeal, dominava. E foram tão terríveis um para o outro que não se desligaram. Divaldo retoma muitas existências, vem finalmente na tarefa da palavra, na doutrina e ele fora da matéria, ali, do lado. E dizendo a Divaldo, não te deixo de jeito nenhum. E quando queria irritar Divaldo, começava a falar em francês. E o Divaldo dizia, por favor, baixe a terra, fale em português, fale na minha língua. E ele dizia, você é ignorante, você esqueceu o francês que você falava, que nós falávamos, e ele, o Divaldo conta que ficou horrorizado porque ele dizia, nós, meu caro, na França dos Luízes, primeiro a França, depois Deus e todo o resto. Então, uma coisa pavorosa. E os Espíritos contaram a Divaldo que aquela turma toda, naquela noite horrorosa de São Bartolomeu, daquela perseguição tremenda dos Huguenots, reencarnou depois na Revolução Francesa para tentar se consertar e instalou o horror, o pavor absoluto e na mesma guilhotina em que tanta gente morreu, os criadores da Revolução, Robespierre, Danton, também morreram. Porque é uma onda de pavor, de medo que você lança sobre o outro, mas que também retorna para você. Enfim, aquela luta do Divaldo, houve um momento em que, sem saber porquê, durante dez anos esse Espírito desapareceu. E Divaldo ficou aliviado, meu Deus, depois de quarenta anos, dez anos que esse homem não me aparece. Uma noite de chuva tremenda em Salvador, Divaldo está dentro da mansão, escuta o choro de uma criança. Ele vai até a porta, era uma menina, negra, como diz o Divaldo, feia, mas feia, que quando eu olhei para ela no meio daquela chuva, falei, minha querida, nos Estados Unidos tem a rainha da cebola, a rainha do tomate, a rainha da vagem, você vai ser a rainha do horror, porque você é muito feia, minha filha. Aparece, depois de dez anos, o máscara de ferro ao lado dele. Ele pensou, agora eu estou perdido. Essa criança me aparece aqui, abandonada, debaixo dessa chuva naturalmente mandada para mim e o que o senhor está fazendo de novo aqui dez anos que não nos vemos? Divaldo, o que você vai fazer com ela? Divaldo ainda brincou, ela é feia, mas eu vou amá-la e com detalhe, as mulheres feias sempre fazem bons casamentos, eu vou criá-la e vou ainda fazer alguma coisa para que ela se case bem. ele começa a derramar lágrimas e diz, Divaldo, se tu fizeres isso, terás meu perdão e minha amizade, ela é minha mãe que volta para a terra. E Divaldo recolheu a criança, pegou uma toalha para enxugá-la e o Espírito se tornou um dos seus maiores amigos, porque ele criou com todo amor aquela menina que para ele era só uma criança feinha abandonada na chuva, mas para aquele adversário dele de tantos e tantos séculos, era a mãe que retornava e ele precisava de Divaldo para que ela crescesse e cumprisse na terra o seu destino. Por isso, meus amigos, quando às vezes temos medo de assumir determinadas coisas, determinados compromissos, posições, se forem positivas, se forem nobres, por que o receio? Quantos daqueles que ontem nos odiaram hoje nos observam? Mesmo à distância, porque a proteção dos nossos mentores não permite que nos avassalem, mas querem nos observar para saber se nós perdemos o grande medo de fazer os outros felizes. Não esperemos recompensa, vamos nos conhecer a fundo, vamos entender que receios podem se transformar em pavores e em situações tão dolorosas que nos farão estar distantes da sociedade com a qual precisamos interagir. Não tenhamos medo que essa sombra não esteja em nossos corações, mas vivamos de tal maneira que nossa energia não só nos mantenha em equilíbrio relativo, ainda que relativo, no planeta que atravessamos, mas que ainda nos proteja nas nossas horas de prova que todos temos e ainda teremos. Sem ilusões, sem queixas, sem lágrimas, vamos em frente na absoluta certeza de que quando desencarnarmos, o maior medo será ter que dizer que não fizemos aquilo que Jesus preceituou para nós, o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não nos iludamos, Jesus disse aos seus discípulos, se meus seguidores se calarem, as pedras falarão. Não importa que as pessoas desistam, que as pessoas desanimem, que as pessoas digam que estamos no caminho errado, porque acreditamos, porque queremos um mundo melhor de todas as maneiras. Se nos omitirmos, se ficarmos quietos, se deixarmos que o que não é bom prevaleça, as pedras vão falar. E é claro, quando às vezes convidados ao trabalho e nos recusamos, até por conveniência, por preguiça, não importa. Sempre surge um maluco que assume, que quer, um desequilibrado que não vai fazer o que poderíamos realizar. Então, não nos enganemos. Se surge a tarefa, vamos a ela. Se ela é demais para nós, vamos a outras tarefas que vão nos ensinar até chegar às outras. Não nos dilacerando, mas tendo real alegria de servir. que Jesus nos abençoe, que nos guarde. Tenho certeza que quando nos virmos de novo, estaremos muito melhores, eu e vocês, do que estamos hoje. Que nada nos amedronte e que o dia de amanhã que vem tão perto, seja aqui ou do outro lado da vida para tantos de nós, seja de bênçãos e de luzes. ou do outro lado da vida. Obrigado. Amém.